Você fuma? Quer parar com vício? Em Teoflotone, uma campanha tenta convencer os fumantes sobre os perigos que as substâncias contidas no cigarro podem causar à saúde e livrar as pessoas do vício, do tabaco, em suas várias modalidades. Maria Aparecida fumou por 30 anos. Ao ver as imagens dos efeitos provocados pelo cigarro no corpo humano, decidiu parar de fumar. Eu fiquei impressionada, sim. Principalmente com câncer na língua, na garganta, no pulmão, dente preto, zero incórdia. A ex-fumante vai incentivar pessoas a evitar o consumo de tabaco. É uns ajudando aos outros. A saúde é muito importante. Os adesivos no ombro de Lucindo ajudam a diminuir o consumo de cigarros. A enfermeira diz que o paciente também precisa ajudar no processo de descontaminação do fumo. Lucindo entendeu a mensagem. Esse remédio que ajuda bastante, que eu de três carteiras por dia, passei a fumar uma carteira em dois dias, já ajuda muito, né? O processo que é crônico dessa doença do tabaco, de abstenção do tabaco, é difícil. Às vezes elas fazem uma primeira tentativa e não conseguem, às vezes desistem, porque acham que não funciona. Mas não depende só do tratamento, depende do tratamento e também da parte da outra ponta, que é do paciente crônico. Teoflotone tem 42 unidades do Programa de Saúde da Família, o PSF. Em todas, os agentes comunitários de saúde são responsáveis em convidar as pessoas a participar do Programa de Prevenção e Combate ao Tabagismo. Mas nem todos os pacientes comparecem à palestra. O PSF da Vila Barreiros atende seis bairros na Zona Sul de Teoflotone. Marinalva e Fernanda são agentes comunitários de saúde nessa área. Cada um a chamou pelo menos 10 pessoas para a palestra antifumo. Nem todas vieram. As famílias passam para a gente que já está começando o problema, só que não aceitam o tratamento. Como você está vendo, poucos vêm, mas a gente não para, porque a gente tem que insistir. Na nossa área a gente tem divulgado, né, o trabalho da adesivação nos pacientes. Na minha área eu tive um paciente que tem conseguido parar de fumar através do adesivo, mas a gente não vai parar, a gente vai continuar insistindo, porque a gente está ali porta a porta, todos os dias divulgando, porque nós temos que trabalhar com a prevenção. Nós acessamos, né, o nosso papel é trabalhar com a prevenção da saúde. A campanha anti-tabagismo em teoflotone é permanente. A Águeda mostra aos pacientes o banner com todos os produtos químicos num único palito de cigarro. Para facilitar acesso à campanha anti-cigarro, vale até fazer a palestra online segundo a enfermeira. São sessões à distância, na qual a gente convida o paciente, pode fazer por imagem, porque às vezes o paciente fica reticente, não ver a outra pessoa do lado, aí a gente faz o Google Meet, ou então pelo teleatendimento em sessões individuais, o que é bastante trabalho de formiguinha mesmo, catar migalhinhas para poder estar trazendo esse paciente, evitar com que ele vá para a unidade terciária, a unidade hospitalar e desenvolva uma doença bem mais difícil de ser curada, tratada e sanada aquele problema.